Fala galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo para vocês uma dica para você que está com problemas em relação ao áudio frontal do seu computador, beleza? Você conecta o seu fone de ouvido, headset, caixa de som no painel frontal e não sai nenhum tipo de som. Bom pessoal, isso aí é um problema simples de resolver e requer que você esteja com os drivers do seu som atualizados. Por quê? Porque geralmente as placas mães vêm com uma placa de áudio da Realtek e qualquer placa de áudio da Realtek tem esse gerenciador de áudio HD Realtek aqui, tá? Se você não tiver com o driver da Realtek instalado, isso aqui não vai aparecer e você não vai ter como configurar o driver. Então para isso você precisa estar com o driver atualizado. E como é que você atualiza o seu driver? Bom, é simples. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês virem aqui para essa página e baixar esse programa aqui, que é o 3DP Chip. Vocês vão clicar aqui em clique aqui para baixar a nova versão. Ele vai iniciar o download do 3DP Chip. É um programa bem leve. Vocês vão abrir esse arquivo. E aqui ele vai reconhecer para a gente a nossa placa de vídeo, a nossa placa de som, a nossa placa de rede, CPU, placa-mãe, etc. E aqui é só você clicar na placa de som, que ele vai abrir aqui uma página no navegador. E você vai fazer aqui o download do driver. Clica aqui para fazer o download. Ele vai baixar o driver e é só você fazer a instalação desse driver, beleza? Aí depois que você instalar o driver, você reinicia o seu computador e observa se vai aparecer essa opçãozinha aqui, ó. Gereçador de áudio, HD e Realtec. Se aparecer, você dá um clique com o botão direito. Vem aqui em gerenciador de som. E aqui você vai clicar nessa pastinha e vão habilitar essa opção aqui, ó. Desativar a detecção do conector do painel frontal. Beleza? Você, por padrão, ela vem desmarcada. Você vem e marca. Aí você dá um OK. E logo quando você fizer isso, você já vai ter aí a sua entrada frontal funcionando. Tanto microfone, tanto fone de ouvido. Beleza? Então faça um teste e me diga aqui nos comentários se seu problema foi resolvido. Beleza? Então é isso aí. Valeu!